Olá, amigos, este é mais um Allen Live. Estamos sempre com convidados falando sobre ufologia e de temas também relacionados a ela. Hoje nós vamos falar com Sérgio Sacani e ele vai expor o tema de nuvens ou óvnis. Muita gente confunde muitas nuvens com óvnis e ele vai nos trazer um esclarecimento sobre este assunto. Boa noite, Sérgio Sacani. Boa noite, Clésio. Boa noite, pessoal que estiver assistindo a gente. Cara, vamos falar um pouquinho, né? A gente já falou outro dia aqui de alguns fenômenos atmosféricos, né? Sim, dos sprites. Isso, sprites, jatos, vários deles, né? E nuvens não deixam de ser um fenômeno atmosférico, né? Também, né? E é esse lance, né? Muitos fenômenos atmosféricos são confundidos aí com óvnis e tudo mais. Já vou avisar pro pessoal que meu objetivo aqui, primeiro, não é falar que tudo que é óvni é fenômeno atmosférico, tá, pessoal? Tem muitos objetos que são coisas... Outros fenômenos, né? Que não sejam atmosféricos. E coisas que sejam artificiais também, né? Balão e coisa e tal que pode ser confundido, tá? Aqui, no caso, hoje nós vamos falar só de nuvens que podem criar alguma confusão, porque tem nuvem de vários tipos aí espalhada pelo céu, né? E muitas vezes as pessoas, elas... Como que fala? Elas se deparam, né? Com essas nuvens. E se elas não conhecerem, elas vão sair, né? Eu tava até falando pro Clésio aqui antes, que tem um tipo de nuvem chamada nuvem lenticular. Sérgio, caiu aí? Acho que ele teve uma quedinha. Vai voltar já já. Queria aproveitar para dar um oi aqui para a Sheila Moreira, Jaquita. Boa noite, Jaquita. Oi, voltou? Voltou, né? Mas voltou a ser aqui também. Espera aí, só um pouco. Tá joia. Eu vou dar um olá aqui para o pessoal. Estava cumprimentando aqui a Sheila, né? A Jaquita. O Mundo dos Foguetes. Charles Amanajás. Obrigado aí pela presença. Alessandro Gomes. Ricardo Braga. Boa noite, Ricardo. Keiton. Boa noite. Tamo junto aí, diaturnamente. Pode falar, Sérgio. Deixei. De verdade. Ih, cara, minha câmera aqui deu algum... Pera aí só um pouquinho. Tá joia. Se o pessoal quiser colocar as perguntas aí, vai colocando que posteriormente vamos respondendo aí. Tem um tema bastante interessante. Tem muita gente por aí confundindo. Agora voltou. Fenômenos bem naturais mesmo, né? Com o OVNIs. Então, vai ser bem esclarecedora essa live. Pode continuar, Sérgio. Não, então vamos lá, né? Eu vou, na verdade, pessoal, o que eu vou fazer aqui é mostrar algumas fotos aí pra gente conversar, né? Um pouquinho sobre nuvens, né? Já vou falar que eu não sou, assim, 100%, até falei pro Clésio, né? Que eu não sou um meteorologista, né? O certo era trazer um cara da meteorologia aqui. Mas existem determinadas nuvens aí que causam estranheza, né? Uma delas, né? Que o Clésio até falou que muita gente tem confundido, né, Clésio? São nuvens, né? Que acabam... Primeiro, né? Porque, pessoal, o que é uma nuvem, né? A nuvem, normalmente, ela é formada aí por vapor d'água, né? Basicamente, todo tipo de nuvem é assim. Aí tem nuvens que são formadas por cristais de gelo. Tem nuvens que são formadas por gotas de água maior, menor, tudo mais. E isso influencia a maneira como o Sol, ao penetrar essa nuvem, como que o Sol vai refletir, refratar, difratar dentro da nuvem, entendeu? Então, por isso que causa toda essa confusão. E tem vários e vários fenômenos aí que a gente estuda que são causados por esse tipo de refração, difração e reflexão do Sol dentro dos cristais de gelo. ou das gotas de água. Aí tudo vai depender da altura que a nuvem tá e tudo mais. Então, a nuvem, basicamente, é isso, né? Esse tipo de nuvem aqui, né, o pessoal fala que tá vendo um arco-íris, né? E é muito confundido mesmo, porque às vezes pode... Como elas são nuvens que são muito altas, essas aqui, né? E são muito levinhas, não são tipo aquelas nuvens de tempestade, pesadona. Às vezes elas até, se estiver ventando muito, né? Elas começam a passar de um lado pro outro, né? E o pessoal confunde muito aqui. Aqui ficou legal, porque junto com a foto, veio a foto de um avião aqui, ó. Com a... Com a... Com a chantrail dele, ó. Tá vendo? Com a cauda de condensação aqui, ó. Com o trail dele, ó. Tá vendo? E aqui é a nuvem. Então, esse aqui é um tipo de nuvem que é muito confundido aí pelo pessoal, tá? Quando a luz do sol bate aqui, essa nuvem aqui é formada por gotículas de água, né? E, devido à refração, você acaba criando mesmo o... Esse efeito que a gente chama de arco-íris, né? Tá? Você falou sobre o contraio, eu achei interessante falar um pouco sobre isso, porque muitas vezes no pôr do sol, isso é ejetado pelos aviões e muita gente acha que é um ovni, né? E a gente já sabe que nesse horário, o avião, quando está perto do pôr do sol, ele ejeta mesmo esse contraio, né? A gente... é bom separar a diferença, né? Entre contraio e chan-trail. O contraio, na verdade, o com vem do quê, né? Vem de condensação, né? Então, na verdade, esse tipo de contraio você vê em lugar que é muito frio, tá? Então, por exemplo, aqui pra nós, no inverno, a gente costuma ver contraio. Mas tem que estar um céu muito bonito, igual esse aqui, azulzinho, entendeu? E aí, o que que acontece? Existe uma diferença de temperatura aqui grande entre o ar que está saindo da turbina do avião com o ar atmosférico, né? O ar atmosférico está muito mais frio no inverno e acontece que acaba criando essa trilha de condensação que a gente chama, tá? Então, principalmente mais no sul do Brasil, no sul da Argentina, quem viaja, quem já foi pra Europa no inverno, você vê muito contraio. Pra quem já foi nos Estados Unidos no inverno, dependendo do lugar, se é um lugar que é um aeroporto muito movimentado, tipo Atlanta ali, no meio dos Estados Unidos, é muito contraio o que você vê no céu, muito mesmo, quando tá frio, entendeu? Por conta dessa diferença. Então, isso aqui é uma causa de condensação. O ar que tá saindo da turbina do avião, ele condensa e marca aqui a trajetória do avião. Isso aqui fica um tempo no céu, depois ele vai desaparecendo. Em São Paulo, quando tá muito frio, bem no meio de julho, assim, você costuma ver contraios também, tá? Porque tem muito aeroporto, o aeroporto ali é bem movimentado, né? Então, você costuma ver contraio também, tá? Então, a trilha de condensação é causada por isso aí, tá? Mas tem que tá um céu assim, bem, bem bonitinho mesmo. E aí, o pessoal, às vezes, já... Eles confundem até com cometas, às vezes, sabia, né? O pessoal acha que tá vendo um cometa de dia. Aí requer um estudo aprofundado, um pouco mais aprofundado de astronomia, né? Porque é uma passagem. Não, e aí você chega aqui perto, né? Se tivesse um binóculo aqui e observasse... Ah, Jaquita tá falando aqui, ó, que em Porto Alegre isso é muito comum no inverno. É mesmo, porque lá é muito frio no inverno, então faz o contraio mesmo, tá? Então, o contraio, ele é causado pela diferença de temperatura entre o ar que sai da turbina do avião com o ar atmosférico que tá muito frio, tá? Isso que causa o contraio. Aí, existe toda aquela teoria lá de que não é nada disso, né? Que, na verdade, são produtos químicos que não sei o quê, né? Aí o pessoal confunde com a chain trail, né? É, o chain trail, ele é um pouco mais comprido, né? E ele demora muito pra se desfazer. E, geralmente, ele vai descendo, né? Ele se aproxima muito das partes mais baixas da atmosfera. Ah, o Ricardo perguntou aqui se o seu avião tem que estar alto. É, tem que estar... Quanto mais alto, mais favorável pra ver, porque aí o ar é mais frio, né? Então, fica mais fácil de você ver o contraio, tá? Mas, em lugar que é muito frio, você vê até em altitudes mais baixas, tá? Aí, voltando aqui, né? Esse aqui é um tipo de... Esse aqui, sim, né? Esse tipo de nuvem aqui, ele é muito confundida mesmo com... É... Com OVNI, né, Clésio? Que são as famosas nuvens aí em forma de lente, né? As lenticulares. Isso aqui também acontece em situações frias, tá? Tem que estar... O ar tem que estar muito frio. Eu tava até conversando com o Clésio aqui antes, que uma vez eu vi uma no Rio de Janeiro, na praia de Ipanema. Por incrível que pareça, em cima de um prédio formou uma nuvem lenticular dessa, porque era um inverno mais frio do que o normal no Rio. E ali, como tem esse lance de montanha muito perto da praia e tal, tem toda uma condição atmosférica ali, né? Que propicia esse tipo de formação de nuvem. E até o pessoal tava falando pro Clésio aqui, o pessoal saiu gritando na praia que era um disco voador. Entendeu? Então, as nuvens lenticulares são realmente muito confundidas. E ainda mais quando elas aparecem, assim, várias juntas, né, Clésio? Que aí o pessoal ainda fala que é uma frota e tudo mais, né? Ou, às vezes, daqui a pouco... Agora, é importante ressaltar que tem algumas nuvens na ufologia que tem esse aspecto lenticular também. Eu até queria ver contigo o que poderia explicar isso, né? Que todas as nuvens lenticulares em volta dela se desfazem, mas ela permanece lá, às vezes, o dia todo, né? E, às vezes, as nuvens se movimentam pro lado esquerdo e ela continua lá e vai se movimentando pro lado direito. Isso poderia ser considerado óbvio para alguns ufólogos, né? Pelo comportamento em si, entende? Uhum. Aí, eu não sei se tem uma explicação pra esse tipo de comportamento das lenticulares nesse sentido, né? Cientificamente falando, né? Não, não, mas aí tudo depende mesmo da condição, né? Pra formar esse tipo de nuvem lenticular aqui, ou ela forma em local muito alto, né? Então, você tem... Esse tipo aqui aparece muito perto de vulcão, entendeu? Vulcão muito alto e muito frio, aparece isso. Aparece perto de montanhas muito altas. Então, nos Alpes, o pessoal fotografa muita nuvem lenticular, entendeu? E, dependendo da condição, é só você imaginar uma nuvem de chuva, né? Mais ou menos a mesma coisa. Uma nuvem de chuva, ela pode ficar ali parada um dia, dois e tal, né? E chovendo a nuvem lenticular, se a condição atmosférica se manter, ela fica ali, entendeu? Agora, tudo que a gente fala é... Imagina que a nuvem, pessoal, ela é como se fosse uma asa delta, né? Eu não sei se o pessoal sabe como funciona uma asa delta. O cara, quando ele decola da asa delta, ele procura as correntes de ar ascendente. Pra quê? Pra ele se manter voando, entendeu? Quando acaba as correntes de ar ascendente, ele pega e pousa. Basicamente é isso. As nuvens, basicamente, são isso. Porque a nuvem, ela se forma com o quê? O ar que tá aqui perto da superfície da Terra, ele começa a subir. À medida que ele vai subindo, ele vai resfriando. E à medida que ele vai resfriando, ele vai condensando e vai criando as nuvens. Se o gradiente de temperatura... O que é o gradiente de temperatura? É como que a temperatura... O quanto que ela varia do solo até uma determinada altura. Se o gradiente de temperatura é muito grande, vai formar esse tipo de nuvem mais esquisito. É tipo nuvem lenticular e tal. E outras que nós vamos ver também. Entendeu? Mas tudo depende desse gradiente de temperatura. Se, por exemplo, a região do lado tem um gradiente de temperatura logo do lado, assim, que propicie, ou a nuvem vai pra lá como se fosse uma asa delta, porque a asa delta procura esses lugares, ou formam outras. Então, se você... Por isso que na base da nuvem aqui, ó, vocês veem que tá tudo como se fosse um espiralzinho, tá vendo? Que tem esse espiral na base. Isso aqui indica a corrente ascendente de ar que tá subindo. Entendeu? Então, você tem uma corrente aqui, uma outra aqui, outra aqui. Embaixo de cada pacotinho de nuvem desse, é deck, que o pessoal chama, né? Embaixo de cada deck de nuvem desse, você tem uma corrente de ar ascendente. E aí ela chega numa determinada altura, e o ar condensa ali, formando essa nuvem. Entendeu? Basicamente, a formação da nuvem é essa. Agora, se imediatamente aqui do lado a condição estiver favorável, não tem uma corrente de ar aqui, pela diferença do ar, né? O que que é o vento, né? O vento, a gente vai... O ar em movimento, mas o vento, ele é essa... Ele existe, né? Devido a essa diferença de condição. Então, essa nuvem aqui, que tá aqui, ela pode vir pro lado de cá. Entendeu? Porque o lado de cá é mais propício pra ela se manter. Então, elas andam... As nuvens, elas andam, caminham-se no céu, né? Digamos, né? Voam como se fosse a asa delta, tá? Procurando essas correntes de ar ascendente. Essa aqui, tá vendo? Tá vendo o tamanhão dessa aqui, ó? Tá? O local montanhoso. Normalmente acontece nesses lugares, tá? Porque aí tem que ser lugar alto. Que aí o ar vai subindo. E a característica dela é sempre essa, ó. A base dela aqui, ó. Sempre tem... É como se fosse uma espiral aqui. Você tem que imaginar que o ar aqui, ele tá subindo assim, né? Esse que é o movimento do ar. O ar não sobe um jato de ar assim. Ele... Nesse caso, tá? Tem casos que o ar sobe em forma de jato, sim. Mas nesse caso, o ar tá subindo em espiral aqui, ó. Movimento de ar ascendente. Porque não é uma subida brusca. É uma subida... É... Demorada, tá? Olha aqui outra, ó. Tá vendo? A mesma situação, ó. Tá vendo? Região montanhosa. Tá vendo? Com certeza aqui tava frio. Ó. E foi formando as nuvens. Essas aqui tão mais pretas. Por quê? Porque com certeza condensou mais coisa ali. É uma nuvem quase de chuva, né? Praticamente de chuva já. Olha lá, ó. Tá vendo? Local com montanha. Céuzão azul. Aqui devia tá frio pra caramba. E aí uma corrente de ar aqui pegou, ó. E formou a nuvem. A nuvem em forma de lente, que a gente chama. Tá? E você vê que essa aqui no caso... Ah, isso é interessante também falar. Elas as vê... Às vezes você vê ela como uma lente só, tá? Ou às vezes você vê como decks diferentes assim, ó. Tá vendo? Então tem uma... Formou uma aqui, ó. E embaixo formou outra maior, ó. Tá vendo? Tudo isso, pessoal. Vocês têm que pensar nisso. Que o ar tá subindo aqui. O ar tá subindo, tá? E esse ar que tá subindo, uma hora ele vai chegar numa determinada altura e vai condensar pela temperatura. Tá? Olha aí, ó. Quanto? Tá vendo? Se formando, ó. Aqui já é a situação diferente que não tem montanha, né? Mas tem... Devia tá frio também. Tá? Um desavisado ver uma foto dessa aí, ele logo deduz, né? Que é um disco voador. Ele vai achar que é uma frota inteira de disco voador, né? Ainda mais quando... Quando ela é mais brancona, assim, aí é mais difícil da pessoa confundir. Mas quando ela é pretona, porque aí condensou bastante, né? E tá quase uma nuvem de chuva preta, né? Aí eu confesso que é mais fácil da pessoa se confundir, entendeu? Essas mais claras aí, eu acredito que é difícil, entendeu? Olha que legal essa foto aqui, ó. Isso aqui é um vulcão, tá? Com o cume congelado. E olha quantos déquios de nuvem se formaram, ó. Tá vendo? Mas essa aí parece que já foi comprovado que é uma montagem, né? As superiores, né? A verdadeira seria só essa de baixo. É, eu ouvi dizer que as outras foram montagem. Ah, é? Não, eu não ouvi isso não. Mas nessa foto específica, entende? Ah, é? É, não, eu não tinha ouvido falar nisso, não. Mas você acha que é possível? Não, é por conta disso, entendeu? Porque o ar, ele... É aquilo que eu falei, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó? Que você tem... O pessoal em meteorologia chama de deck, né? Então você tem o deck de nuvem diferenciado, ó. Tá vendo? Esse aqui maior e o de cima menorzinho, ó. Tá vendo? Então essas nuvens... É possível, então, né? Mesmo que não fosse montagem... É possível. É possível acontecer esse tipo de formação, sim. Tá? Aqui, ó. O que que... Lembra lá naquela vez? A gente falou dos jatos, né? Dos jatos azuis, né? E... Quando você tem... Quando você tem uma situação de tempestade, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Essa imagem aqui eu peguei num site ufológico até, viu? Que o cara tava falando que era um disco voador. O que que tava acontecendo aqui? Ia formar aqui uma tromba d'água, tá? E a situação aqui atmosférica foi tal que o... O que que acontece? Qual que é a situação que tá acontecendo aqui? Nas outras nuvens, eu falei que o ar tá subindo devagar. Nessa aqui, o ar tá subindo muito rápido. Quando o ar sobe muito rápido, e devido a toda a condição que tá aqui, ele provocou essa descarga elétrica e tava, ao mesmo tempo, começando a formar uma tromba d'água. Não sei se o pessoal já viu tromba d'água, que é aquele tornado que acontece no mar, né? A nuvem de chuva vem, né? Ela é como se a nuvem caísse, assim, ó. Forma um braço, né? Na nuvem e encosta na água. Então ela começa a sugar a água do mar, ela começa a se alimentar daquela água, tudo aquilo em rotação e fica aquela tromba d'água que a gente chama, né? Que é como se fosse um tornado na água. E isso aqui o pessoal tava falando que era a chegada de um disco voador, entendeu? De um óvido. É, alguns chegaram a dizer que era uma mão puxando o raio, né? Enfim. É, tem essas tentações. Exatamente. Quando eu coloco a religião no meio é que a coisa piora. É, não, aí piora mesmo. Mas aí você vê toda a contextualização. Toda vez que tem algo que tá muito o tempo, aí pro pessoal, né, ter uma ideia, né? Toda vez que você vê o tempo, tá muito fechado, esses tempos de chuva pesado que tem, pessoal, fiquem tranquilos, vai acontecer fenômenos estranhos no céu, entendeu? Ou raio dentro da nuvem, ou esse tipo de jato, ou algum tipo de tromba d'água se for no mar, ou algum tipo de... de... até de tornado, né, que pode acontecer, né? Então, dependendo de toda a situação, óbvia, tá? Obviamente falando. Só que nessa situação aqui é que acontecem as maiores... Eu nem chamo isso aqui de fraude, viu, Clédio? Isso aqui é... O cara fotografa a falta do conhecimento mesmo, né? Porque, assim, fraude, eu digo... Fraude, eu digo, quando o cara faz um negócio de maldade, entendeu? O cara aqui não faz maldade. Ele fotografa um negócio que ele não sabe o que que é, né? E aí ele dá a interpretação que ele acha. Isso aqui não é uma coisa... Não é uma imagem fraudulenta, entendeu? É uma imagem real, só que a interpretação que foi dada pra ela no início não era a interpretação correta. É, quando eu vi, eu achei que era... voltagem porque, realmente, ali na parte superior do raio parecem dedos, né? Puxando. Isso aí, isso aí, pra mim... Eu fiquei pensando que era CGI, ou algo do tipo, por causa desse aspecto. Porque ia começar a formar aquela tromba d'água aqui, entendeu? E aí o cara teve uma sorte danada e registrou bem o momento ali que tava descendo, tá? Olha isso aqui, que nuvem engraçada. Olha o sol, ele tá bem aqui atrás, tá? Tá vendo o brilhão dele aqui, não tão? Só que a nuvem, ela tem uma diferença, né? E olha o que que acontece. Fica o brilho do sol aqui gigantesco, tá? E embaixo, aqui em cima, acontece essa formação desse arco-íris aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um tipo de nuvem que a gente chama nuvem pileus. Que ela forma tipo um bonezinho em cima da nuvem. Vocês vão ver que engraçado que é. Mas isso aqui também pode ser muito confundido, tá? Pode ser muito confundido. Embora eu acho que essas nuvens mais branconas, assim, Clésio, é mais difícil de confundir, entendeu? Mas esses efeitos que acontecem aqui é aquilo que você falou, né? Às vezes a pessoa não sabe que pode acontecer esse tipo de efeito, né? E aí que cria toda a confusão, né? Esse formato dessa nuvem me lembrou muito um efeito que acontece lá nos países nórdicos, né? Mais especificamente a de Inamarca. É um efeito chamado sol negro, né? A Tempestade Negra. Os pássaros voam em bandos criando esses desenhos aí, semelhantes ao dessa nuvem. E você falou que ela é branca aí, né? Só que esse efeito, por ser formado por pássaros que voam em bandos, é escuro, né? Por isso que é chamado de sol negro. E você vê que embaixo dessa aqui, ó, essa parte da nuvem, ela tá totalmente na sombra, né? Porque o sol já tá atrás dessa. Então aqui embaixo fica preto. Quando fica preto, assim, e tem essa diferença de cor aqui, é aí que eu acho que o pessoal mais se confunde, entendeu? Olha aqui, ó, uma lenticular gigantesca, em cima de uma montanha, tá vendo? Então é aquilo lá que eu falei. O ar vem, 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 chega num momento... E tá vendo aqui os decks que ela forma? Tá vendo? Então é possível formar aqueles decks ali, sabe? E tem um pessoal que chama até esse tipo de nuvem aqui de nave-mãe, né? Dependendo do tamanho dela, né? Mothership Cloud, eles falam. É. Porque ela parece a nave-mãe de várias navezinhas menores. Então o pessoal dá esse nome pra esse tipo de nuvem. É que a coisa já tá tão impregnada no imaginário popular que os próprios cientistas já vão atribuindo os mesmos nomes, né? E aí... Não sei de acordo. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí confunde mais. Mas aquele lance de formar decks diferentes é totalmente possível, tá? Porque o momento que esses decks foram formados foram momentos diferentes, né? Então a condição de ir pra formação de um e de outro era diferente. Por isso que dá essa divisãozinha aqui no meio, tá? Vamos passar. Ó, tá vendo aquele lá de novo, ó? Uma outra imagem daquele mesmo... Daquela mesma... Daquela mesma filmagem lá, ó. Tá vendo? O raio aqui e o negócio começando a descer ali pra formar a tromba d'água. Tá? É o que eu falo. Quando tem chuva, pessoal, se prepare que vocês vão ver muita coisa estranha no céu, tá? Aqui uma outra. Essa aqui eu coloquei só porque eu achei interessante, tá? Que é quase que uma nuvem de tempestade, tá? Que a gente chama em forma de... Aquelas cúmulo-nimbus, né? Que acontece, né? Em forma de bigorna, né? Que o pessoal chama, tá? Olha aqui, outro exemplo de lenticular, ó. Tá vendo? Com deck também, ó. Tá? Que são formações em momentos diferentes. Só que a corrente de ar tinha uma aqui e outra aqui, ó. E aí formou isso aqui. Isso aqui pro meteorologista, cara. Isso aqui é um sonho, cara. Fotografar um negócio desse, entendeu? As pessoas que fogem da ufologia e levam a ufologia como coisa de maluco, muitas vezes são as primeiras vítimas a cair em fraudes, né? Como estas aí, relacionando com o ufusa. Ela, muitas vezes, acontece da pessoa não querer saber nada de ufologia e acaba assim. Acaba caindo, né? Uma fraude. Não, e aí que entra o lance da fraude mesmo que eu acho. Por quê? O que que o cara... O que que uma pessoa pode pegar isso aqui? O cara pode pegar essa foto que já tem essas nuvens aqui, né? Em forma lenticular. Que já tem essa forma sugestiva aqui de disco voador, né? Não vamos ser hipócritas também em falar que isso aqui não tem forma de disco voador, porque tem, né? Aí o cara leva isso aqui no Photoshop, dá uma maquiada aqui, entendeu? Dá uma metalizada ali e tal. Cara, vira uma foto de disco voador, cara. Vira uma foto de disco voador em cinco minutos na mão de gente que manja, aí. E aí, pra mim, é que vira fraude, entendeu, Clésio? Com certeza. Isso que eu estava comentando anteriormente, né? Os desavisados são esses, né? Que querem se manter afastados tanto da ufologia quanto da ciência por motivos religiosos, para saber, né? E acabam sendo as primeiras vítimas desse tipo de fraude. Isso mesmo. Vamos se formar, né? Isso. Olha aqui, ó. E aqui é aquele lance que eu falei pra você, né? O sol estava escondido. Aqui a gente tem outro controle, tá vendo? Quando tem controle assim, o que você já lê? Cara, estava frio, entendeu? Formou controle, você já fala. Pô, o ar aqui estava frio, tá? O sol estava escondido. E a nuvem, ó, agora não ficou daquela cor mais branca, não, pessoal. Ficou bem pretona, tá vendo? Essas pretonas aqui, sim, são confundidas. E você está vendo aqui o rabo dela aqui, ó? Que ela tem uma... Está pontudo? Está vendo que está pontudo, né? Provavelmente essa nuvem aqui, ela se movimentou de um lugar para o outro, entendeu? E deixou esse rastrinho aqui para trás, ó. Tá? E deixou esse rastrinho aqui. É aquilo lá que você falou, né? Da nuvem se movimentar, entendeu? Então ela se movimenta mesmo. Óbvio que dependendo do tamanho da nuvem, vai ser um movimento mais... Mais lento, né? Não vai ser um movimento tão rápido, não, tá? Vamos falar. Olha isso aqui, ó. Olha que fenômeno. Está vendo? O céu todo encoberto, tá? A resolução não está muito boa, não. Mas aqui está tudo encoberto. Olha o tipo de... Aqui já é só... Eu só achei... Porque eu achei isso aqui interessante pra caramba. Por isso que eu trouxe. Naquele outro programa lá, que nós falamos daqueles raios e tudo mais, né? Esse aqui é um raio em espiral que acontece, ó. Se a pessoa ver um negócio desse aqui, cara, eu sou o primeiro a sair correndo, entendeu? Isso aí é na Noruega ou não? Geralmente é lá que acontece, né? É lá. É. É lá na Noruega. E se você não conhece, até você se ligar do que está acontecendo, entendeu? Você já saiu correndo, né? Então, é bom a gente ter, né? Pra conhecer. Ah, isso aqui é aquele efeito, de novo, né? Que às vezes a nuvem, ela encobre o sol totalmente, né? E aí o sol dá aquele brilho gigantesco e causa nuvens esquisitas aí pra todo lado, tá? Então, também é uma situação que tem que tomar cuidado. Isso aqui não é uma nuvem lenticular, tá, pessoal? Isso aqui a gente chama de supercélula, tá? Isso aqui é uma nuvem de tempestade gigantesca. Isso aqui, em cidade, cara, é difícil de você ver. Mas no campo é mais fácil, tá? Porque em cidade você vai ter prédio e tal, vai dar uma desconfigurada um pouco nesse tipo de nuvem, tá? Mas no meio do mato, cara, no campo, assim, num lugar que não tem muita montanha e tal, uma supercélula dessa aqui é um negócio assustador de ver também, entendeu? Eu já vi gente sair correndo isso aqui pensando que era descovoador mesmo, sabe? Olha lá, ó, tá vendo? Ó, o sol escondido ali, ó, e cria essas nuvens aqui. Quando tem esse tipo de nuvenzinha, assim, que parece, é, o pessoal fala de uma... É até estranho que eu vou falar, tá? Mas é tipo uma textura, né? Filamentar, assim, ó. Você vê que ela não tá um negócio consistente, né? Ela tá um negócio, tá meio, meio, meio destruída aí nas pontas, né? Isso aqui indica que o ar aqui tava frio também, tá? Quando o ar tá quente, o ar quente quer dizer o quê? Porque a umidade ali tá maior, normalmente. E isso faz com que a nuvem se condense de uma forma mais bem estruturada, entendeu? Então aí é mais fácil de você ver. Tipo esse aqui que eu mostrei, né? Uma supercélula dessa aqui, ó, o tamanho da condensação, né? Já aqui, ó, você não tem isso. Você tem pedaços de nuvem pra um lado, pro outro. E isso, dependendo de onde que tá o sol e esse jogo de luz e sombra, né? Pode causar essas estranhezas aí todas no céu que o pessoal confunde. Ó, outra lenticular gigante, ó, em cima de duas montanhas, tá vendo? Porque a montanha, ela facilita a ascensão do ar aqui, ó, tá vendo? Então o ar sobe, frio pra caramba, né? Nem preciso falar, né? Neve pra todo lado. Chegou aqui o ar condensa. E tá vendo o deck aqui de novo, né, Clésio? Ó, tá vendo? Um deckzinho aqui e um deckzinho maior em cima. Aqui, no caso, o de cima tá maior do que o de baixo, tá vendo? Normalmente a gente vê o de cima um pouquinho menor. Aqui parece que tá o de cima cobrindo, né? Vem cobrindo o de baixo, tá? Nesse caso, o ar quente foi para... Não, o ar quente tá sempre subindo, né? Ah, sim. O ar quente tá sempre subindo. A questão é que como o momento em que esses decks foram formados são momentos diferentes, né? A situação aqui tava... Tava distinta, né? Então, às vezes, o primeiro jato de ar quente que começou a subir formou esse deckzão maior, né? E aí a condição deu uma melhorada, não ficou tão frio, deu esse espaço e aí formou o deck de baixo, entendeu? Então, acontece isso aí mesmo. Ó, essa aqui é um tipo de nuvem muito engraçado, pessoal. Esse tipo de nuvem é engraçado. Engraçado a gente falar, né? Esse tipo de nuvem aqui a gente chama de mamatos, tá? Se você ver esse tipo de nuvem, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é correr e procurar um abrigo subterrâneo, de preferência. Porque se você ver nuvem mamatos, com certeza vai ter um tornado perto. Com certeza vai ter um tornado perto. Tá? Então, esse tipo de nuvem aqui é um tipo de nuvem que caracteriza tornado, tá? Nuvem do tipo mamatos. Parece as mamas, assim, no céu. Por isso que ela tem esse nome, tá? Ó, essa aqui que eu queria falar pra você, Clésio, que é a tal da Pileus que a gente fala, tá? Então, o que acontece? Você tem uma formação de nuvem muito maior aqui, muito mais densa, tá? O sol tá aqui atrás e alguns raios de sol tão escapando e iluminando as outras nuvens aqui, ó. Tá vendo? Como essas nuvens aqui, elas não tão tão estruturadas, tão densas, né? Aí forma aquele efeito arco-íris, ó. Tá vendo? Esse tipo de nuvem aqui o pessoal chama de nuvem Pileus, tá? Esse aqui é muito fotografado no inverno, nem no inverno não, mas no outono. É, no litoral, o pessoal costuma fotografar muito esse tipo de nuvem aqui. Ó, outra Pileus, ó. Olha que bonita essa, tá vendo? O sol tá escondido atrás dessa aqui, ó, mais densa, tá? E aqui, ó, forma esse arco-íris aqui, ó. Porque você tem um filamento de nuvem só em volta, tá vendo? O que quer dizer o filamento de nuvem, pessoal? Quer dizer que a nuvem não... a condensação nela não é tão grande. O que quer dizer que a condensação não é tão grande? Quer dizer que as gotículas de água que formam a nuvem têm um espaçamento maior entre elas. E aí dá a chance de formar esse arco-íris aqui, né, que o pessoal chama, né? As cores do arco-íris aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui, cara, se você jogar na mão de alguém que manja de Photoshop, cara, o cara faz a nave saindo de trás de uma nuvem em um minuto pra você. Entendeu? Aqui tava quase formando uma nuvem lenticular, ó, tá vendo? Só que numa situação com outro tipo de condensação aqui embaixo, tá? Então dá esse... dá todo esse... essa diferenciação aí. Ah, aqui eu só tava explicando, né? Essa figura aqui tinha que ter vindo antes, tá? Normalmente, né, o ar ele sobe de maneira... ele sobe mais devagarzinho, mais tranquilo e tal, né? Quando o ar sobe mais rápido e em cima você tem uma... uma... uma condição não tão estável, forma aquela nuvem pileus lá que eu mostrei, tá? Aqui é pra formar... mostrar a formação da pileus. O pileus, pessoal, é como se fosse um chapéuzinho, tá? Em cima da nuvem. Essa aqui eu não sei se já ouviu falar, Clésio, nesse tipo aqui de formação. É também... é também muito confundido. Isso aqui chama rolling punch, entendeu? Rolling punch. Abre um buraco, tá? Também por diferença de temperatura e tudo mais. Abre um buraco no céu onde tava cheio de nuvem. Do meio, normalmente, sai alguma... alguma... alguma condensação, alguma coisa também. Então, que é como se... por que o pessoal chama isso? Tem esse nome. Que é como se essa parte aqui, ó, desse um soco aqui na parte de cima e abrisse um buraco. Por isso que chama rolling punch, entendeu? Essas rolling punch aqui também são muito confundidas. Tá? Olha aí, ó. Tá? Cria uma... Teve uma época que as fotos eram uma febre na ufologia, né? É, os rolling punch, né? É. É, isso mesmo. Por que, cara? Dependendo do jeito que tá aqui, ó, que você pode falar qualquer coisa, né? Até a pessoa falar que não era, né? Que você vê toda a cobertura de nuvem aqui, ó. Aqui você vê que são nuvens diferentes, né? Que não são nuvens pesadas, não são nuvens de chuva. E abre esse buraco aqui mesmo e sai. E aí, dependendo do jeito que o cara faz a foto também, né? O Ricardo entrou aqui... Tem uma pergunta interessante aqui do Ricardo, né? São nuvens que não são óvnis. É, cara, é porque são nuvens, né? Ela não chegou a ser óvnis, né? Mas elas são nuvens... Ele pergunta se você já viu alguma que te deixou em dúvida. Em dúvida? Cara, é... Não, nunca não. Nunca vi que me deixou em dúvida, não. Eu já vi mamatos, entendeu? Mas é... Porque aí a gente conhece um pouco, né? A gente sabe o que é. E essa no Rio de Janeiro não me deixou em dúvida. Mas deixou muita gente assustada. Muita gente mesmo. Porque o que acontece... É assim, igual o Clésio estava falando, né? Na Noruega acontece tal fenômeno. O pessoal lá da Noruega já está acostumado, né, Clésio? A ver aquele tipo de coisa. Entendeu? É igual no corredor de tornados ali nos Estados Unidos. O pessoal que vive ali, ele já está acostumado a ver as nuvens mamatos e tal. Os caras não... Cara, aquilo ali pra eles é o dia a dia. Agora, se pegar uma cidade igual ao Rio de Janeiro, que nunca teve esse tipo de formação de nuvem, que é um lugar muito quente, por isso que não tem. Mas nesse dia específico fez a condição e criou aquela nuvem zona lenticular, assusta, né, cara? Assusta mesmo. Entendeu? Mas eu nunca vi, não. Os que defendem que algumas nuvens são óvnis, né, eles sempre falam que seria uma espécie de disfarce, porque eles não quereriam ser vistos, enfim, né, que eles querem observar sem ser observados, né, os extraterrestres, né, nesse sentido. Se disfarçariam de nuvens, né. É, mas aí o que acaba com isso é por causa do local, né. Igual a gente está falando aqui, né, pô, mas então que engraçado, né, cara, porque as nuvens lenticulares são situações muito específicas, né, para elas se formarem. Elas nos formam em todo... Aliás, não só elas, né, o Rolling Punch também, todas essas aqui, né, são igual a mamatos, é só quando tem um tornado perto, entendeu? Você não vê a nuvem mamato se formando assim a toda hora. Então, o que fica meio estranho é porque isso acontece em determinadas circunstâncias, né? Tem, eu posso lembrar também... Se eles quisessem se esconder, né, vamos dizer assim, atrás de uma nuvem dessa, pô, eu poderia ver uma nuvem dessa, por exemplo, no centro de São Paulo, entendeu? E eu não vejo. Ou numa região de Pampa, por exemplo, e eu não vejo, entendeu? É importante lembrar também que o ar se movimenta lá acima das nuvens, né, em formas ondulatórias, né, então as nuvens iam acompanhando o desenho desses movimentos, né. Exatamente. Muita gente acaba vendo formações de nuvens em ondas e achando que também é óbvio, né, eu não sei de onde processa. Tem uns tipos de nuvens aqui que eu vou mostrar depois. Ó, rolypunt de novo, ó, tá vendo? Aí é o que o Cléus falou, esse negócio aí começou a ficar super famoso, tá? Super famoso mesmo. É, esses rolypunts parecem pombos, né, assim, o formato, né, de ápice. Ah, não, aí tem gente que fala que é anjo, tem gente que fala que é pomba, isso mesmo. É o Espírito Santo. É, não é, porque aí, é aquilo que eu falo muitas vezes, né, você tem que contextualizar, né, uma coisa é a gente aqui, que tem acesso a tudo, que tá lendo e que sabe, né, agora uma coisa dessa aparece, né, num lugar pra pessoas que não tem instrução e nem nada, a pessoa se assusta, lógico que se assusta, né, cara? Ainda mais com motivos religiosos, né, algo que... Exatamente, exatamente. É muito combater quando se refere a... Tanto a ciência quanto a ufologia, eu acho que colocar religião no meio só prejudica mesmo. Isso mesmo. Essa aqui, ó, tá vendo? Outra controle aqui do lado, ó. Tá vendo? Aqui não é que nem é nuvem, não. Aqui é só pra mostrar o cara fazendo um efeito numa lente, tá? Que o cara consegue fazer se ele tiver um conhecimento aí de fotografia, tá? Mas foi só pra mostrar isso. Olha aqui, ó, uma super célula, ó. Ó que negócio assustador, cara. É um negócio assustador, entendeu? Super célula eu já li muito, o pessoal falando que as naves se escondem aqui atrás, né, das super células, e por isso que elas acabam tendo esse formato aqui. Então você vê aqui que você tem uma super célula aqui, é como se fosse uma super célula lenticular, entendeu? É como se fosse um negócio desse. Então, mas é uma nuvem de chuva pretona, ó, tá vendo? Quanto mais preta a nuvem, quer dizer que a condensação ali tá grande. Você vê que do lado de cada imagem, ó, o tempo tá todo fechado, né? Então tem toda essa... Toda essa situação aqui, tá? Ó, outra super célula, ó, tá vendo? E essa aqui, você tá vendo que ela mostra direitinho, né, a corrente ascendente do ar, né? Você vê que o ar sobe em espiral, ó, tá vendo? Por isso que você vê essas formações diferentes. Você vê desde a base dela aqui até em cima. Isso aqui é uma super célula de tempestade, ó. Outra super célula, ó, tá vendo? Você vê que essas super células já são diferentes. Elas acontecem no campo e tal, né? É um lugar que não pode ter muita interferência aqui de topografia nem nada, tá? Aí o Ricardo Braga aqui, o Francisco falou, informação material, uma nuvem só pode ser formada na troposfera. Isso é, até 12 quilômetros de altura. Isso aí. E o Ricardo Braga falou, normalmente essas nuvens estão localizadas a qual altura? Cara, nuvem de tempestade normalmente é baixa, né? É bem baixa, tá? Agora, aquelas nuvens mais filamentosas que a gente vê aí é bem mais alta, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar as nuvens, bote, as noturnas lá brilhantes que acontecem nos polos, que são bonitas pra caramba, tá? Opa. Eita, cadê? Cadê as nuvens? É? Acho que acabei aqui. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês um outro tipo de nuvem que eu separei, tá? Mas aí eu não fiz imagem, não. Esse tipo aqui, ó, Clemson, é bem legal, cara. Quer ver? Vou pegar aqui no Google mesmo. Vou pegar uma fotinho melhor, cara. Isso aqui, ó, é super legal. Sabe por quê? Porque tem períodos do ano, cara, que se formam esse tipo de nuvem aqui. Tá? São as noctulicentes, né? Que o pessoal chama, né? Ou seja, elas são noturnas, tá? E iluminadas, iluminadas à noite. Porque o pessoal fala, caramba, como que você tem uma nuvem iluminada de noite, né, cara? Isso aqui é porque ela tá muito, muito alta, entendeu? E a luz do sol... Ih, não carregou isso aqui, não. Deixa eu ver se carrega essa. Tá vendo, né? Ela tá muito alta. Você tá vendo que tá no crepúsculo aqui, né? Então, os raios de sol lá do finalzinho, antes do sol se pôr, né? Ele consegue iluminar as partes mais altas da atmosfera. E essas nuvens são muito altas, muito altas, cara. E formam esse efeito aqui. Esse tipo de nuvem aqui tem época do ano que forma, e o pessoal faz... viajam pra ver esse tipo de nuvem, sabia? Tem grupos de meteorologistas, tem pessoas que viajam pra ver esse tipo de nuvem. Olha só. Tá vendo? É sempre assim, ó. É sempre perto do crepúsculo, tá? E tem que ser num lugar aqui, essas nuvens tem que tá muito alta. E aqui, normalmente, é um lugar muito frio na Terra, tá? Que acontece isso aqui também. Mas são nuvens aí também que já, durante muito tempo, elas foram confundidas com OVNIs, tá? Então, essas são as nuvens que são iluminadas à noite. Essa aqui é muito engraçada, cara. Essa aqui é uma nuvem do tipo Cirrus, que tem esse nome aqui, ó. Que é Kelvin Helmholtz. Olha o que ela faz no céu. São aqueles movimentos ondulatórios do arco. São os movimentos ondulatórios. Porque a atmosfera, pessoal, ela se comporta como se fosse um fluido. A gente não vê, a gente acha que é o ar e tal. Mas, pra quem estuda, a atmosfera é como se fosse um fluido. Tanto que quem estuda meteorologia estuda dinâmica dos fluidos pra entender a atmosfera. Então, acontece esse tipo de nuvem aí bem interessante. Ah, essa última que eu mostrei aqui é a Asperatus, que chama. É um outro tipo de nuvem também, ó. Que aqui embaixo tá muito turbulento e em cima tá muito tranquilo. Mamatos, de novo. Olha isso aí, ó. Olha essa Mamatos aí, ó. Isso aqui, pra quem não tá acostumado, cara, assusta, entendeu? Pra quem não tá acostumado, assusta, tá? Mesmo que não fosse gerar um tornado, o formato é bonito e faz um susto mesmo, né? A impressão que vai cair tudo em cima da gente, né? É, não, eu vi a Med falando aqui, né? Que ela não acha assustador, que ela acha bonito. Na verdade, é bonito mesmo. Mas é bonito pra quem sabe. Pra quem não sabe, sai correndo, entendeu? Essa aqui, ó, são nuvens estratosféricas, tá? Também que existem. Essas nuvens muito altas. Tá vendo que quando ela fica muito alta, a nuvem, ela perde aquela estrutura toda dela, tá? Então, ó, são nuvens polares estratosféricas. Ou seja, elas estão muito altas e elas estão também em região polar. E aí forma aquele arco-íris todo, né? Na nuvem, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui dessas... Ah, nortico adolescente, Kelvin, as nácrios também. Mamatos, depois eu vou abrir esse aqui, ó. São muitos tipos de nuvens estranhos. Olha essa aqui, ó. Parece que é aquilo lá que a gente tá falando, né? Um cara mal intencionado, ó, ele fala que é uma invasão. Em um minuto isso aqui. O cara transforma isso aqui na invasão de ovnis, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui depende do quê? Depende de onde, de como que o sol tá iluminando, né? Então, vamos dizer assim, não só depende da condição atmosférica, né? Se tá frio, se tá quente, se tem vento ou não, mas também depende muito da iluminação do sol, porque às vezes o sol pode iluminar de baixo pra cima, pode iluminar de lado, pode iluminar de cima pra baixo, e tudo isso causa essas estranhezas aí nas nuvens, tá, pessoal? Tá vendo, ó? Aqui o sol já tinha se posto. Essa nuvem tá muito alta. Então, o que que acontece? Os raios solares aqui, eles tão iluminando lá o alto, bem no alto da atmosfera. E aí faz brilhar essas condensações que tão lá em cima, tá? Então, basicamente, é esse tipo de... esses tipos de fenômenos que acontecem. Quando tem algo solto, algo solto assim também, ó, tá vendo? Também é uma nuvem polar estratosférica, tá vendo, ó? Só a Suécia, ou seja, num lugar muito frio, lá perto do polo, e nuvens muito altas. Então, criam aquela... criam aquela... aquela... aquele padrão, né? De arco-íris, né? Eu vou... Deixa eu sair aqui. Cadê eu aqui? Cadê? Isso. Deixa eu sair aqui, que eu vou achar um site, Clésio, pra mostrar pro pessoal, que é muito legal. pra esses... pra esses fenômenos atmosféricos, existe um site, cara, tá? É a Topics... Deixa eu ver aqui se eu acho ele rápido, cara. Atmosféric... Atmosféric... Picture... Of... E... E... Ah, achei! É muito legal esse site, Clésio. Eu vou... Quer ver só o que eu vou fazer? Aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui pra vocês, tá? Olha só, pessoal. Esse site aqui, ó. Podem anotar aí que vale... Vale a pena visitar esse site. Vale a pena mesmo. É o seguinte. É o... Atoptics... Atoptics quer dizer Atmosféric Optic Pictures of the Day. .co.k, tá? Todo dia, esse site, ele mostra uma foto diferente de algum fenômeno atmosférico, tá? E aí, ele explica aqui direitinho como que o fenômeno... Tá vendo aqui, ó? Toda a explicação, ó. Esse aqui é um fenômeno... Cada fenômeno tem esse... Cada fenômeno vai ter um nome, tá, pessoal? E eles explicam direitinho o que é cada fenômeno. Por que que forma? Aqui é o parelho, né? O famoso sandog, né? Que o pessoal chama, né? Então, como que formou esse tipo aqui? Então, ele fala como que a luz do sol reflete nos cristais de gelo, de frata e tudo mais. E se você for andando aqui, ó... Ó, tá vendo? Opa! Uma outra aqui, ó. Aí, ó, tá vendo que ele explica direitinho até qual que é o formato do cristal que tem que ter? Tão vendo? Tá vendo aí, Clésio? Sim, tô vendo. Ah, tá. Então, beleza. Só pra confirmar se o pessoal tá... Caramba, travou aqui agora. Deixa eu colocar mais uma aqui. Tem umas fotos muito, muito, é muito legal esse site. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? São fenômenos atmosféricos, pessoal. São fenômenos atmosféricos. Ah, ruim aqui. Eu deixo esse site aí depois, você coloca aí pro pessoal, entendeu? Tá ok, eu vou colocar na descrição. Isso, que é o atop.co.ca. É muito legal de ficar aqui vendo. E eles explicam. Ó, isso aqui, ó. São os pilares de luz, ó. Eu não sei se naquele outro programa eu cheguei a falar dos pilares de luz. Sim, falou. Falei, né? Pilares de luz é um negócio que é muito confundido também, cara. Entendeu? E aqui ele explica direitinho como que forma o pilar. Eu não sei porque que é quando você travou aqui meu site, cara. Mas isso aqui é muito legal. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Ele explica como que a luz tem que refratar. Tem toda a física, toda a ótica do negócio aqui, ó. E olha que loucura isso aqui, ó. Tá vendo? Pilares de luz é um fenômeno muito confundido. Muito mesmo. E aí você vai passeando aqui no site, cara. Você vai vendo muita coisa. Ó, reflexões estranhas. Tá vendo o que acontece? Eu vi alguém perguntando da Fata Morgana aqui, né? Aqui no chat uma hora eu vi porque só tava perguntando da Fata Morgana. Fata Morgana é um tipo de miragem, tá, pessoal? Então, aqui explica direitinho porque é causado pelo quê também? Pelo... Boa parte dos fenômenos atmosféricos, ele é causado pelo gradiente de temperatura. Tá? Pelo gradiente de temperatura. Cloudball, que é um outro fenômeno. Tá? Pink Cloudball. Vou mandar mais alguns aqui, ó. Aqui já é mais. Pilares de luz. Ó. Tá vendo a tal da Fata Morgana aqui que o pessoal tava perguntando? Que saco. Ó. Fata Morgana. Tá vendo? E aqui o cara vai explicar tudo direitinho. O que que é, como que acontece, como que faz tudo. Tá? Então é bem legal, bem legal mesmo esse site aqui pra quem quer entender esses fenômenos atmosféricos. Entendeu, Clésio? Ó. Como que você gerar reflexões estranhas usando CD. Cara, eu passo aqui horas vendo, ó. Olha só o... Os halos. Halos solares. Halos lunares que tem, né? Que também muitas vezes tem gente que confunde, né? Quem nunca viu. Ó. Misteriosos bright spots. Tá vendo? Lembra aquela nuvem que eu falei pra você que o sol tá escondido atrás dela, mas ela causa esses bright spots aí? O cara aqui vai explicar pra você como que é formado isso, ó. Como que a luz do sol tem que bater no cristal de gelo pra poder criar esse tipo de fenômeno. Tá? Então é muito legal. É muito... Cara, eu... Esse aqui pra mim é um dos melhores sites que tem. Olha isso aqui, ó. Raios paralelos, ó. E aí ele vai... Ele vai... Ó, cara. Deixa eu voltar aqui na minha. Ele vai mostrando tudo ali pra gente, entendeu? Então eu vou deixar esse site aqui pro pessoal. Atoptics.co.k É um site britânico. E pra quem curte esse tipo de fenômeno... É... Não, não... Eu nem vou falar que é fenômeno meteorológico, Clésio. Mas eu vou falar que é mais fenômeno atmosférico, entendeu? São fenômenos atmosféricos mesmo que são causados aí pela... Pela interação, né? De alguma coisa na atmosfera. Podem ser aqueles tipos de raio que a gente falou. Podem ser tipos de nuvens diferentes. Podem ser alos. Podem ser miragens. Fata morgana. Tudo isso aí que o pessoal fala. Então, é... São esses fenômenos aí que tem... Que a gente tem que... Pelo menos tem que dar uma conhecida, né? De leve, né? Não precisa se aprofundar também. Pra o dia que acontecer, ou o dia que alguém chegar com alguma foto pra você, né? Você coloca uma visão mais crítica em cima daquilo ali, né? É... Aquilo que eu comentei anteriormente, né? Já aconteceu comigo, né? A pessoa dizer que ufologia era maluquice, que não sei o que mais... Mas a mesma pessoa uma vez me trouxe uma foto dessas pra eu dizer o que que era, né? E eu fiquei impressionado aí. Mas ele não acredita como é que ele... Aliás, ele não duvida por que que tá trazendo isso pra mim logo agora, né? Acho assim até uma inconsistência, né? Sendo ele cético a respeito, ele não deveria ter trazido aquela foto pra mim. Deveria ter refutado na mesma hora, antes mesmo de mim, né? Você fica até confuso, né? Mas acontece demais isso. As pessoas têm preconceito, tanto com a ciência quanto com a ufologia, mas são justamente essas pessoas que se formam vítimas, né? Então elas têm que se aprofundar mesmo, têm que procurar pra não cair em ciladas, né? Ah, é, lógico. É aquilo, né? Você dá uma visão crítica, né, cara? Você tenta, né? Não, vamos ver aqui o que pode ser. Será que pode ser tal coisa? Será que pode ser uma nuvem? Será que pode ser algum tipo... Como que tava, né, a situação ali no momento que a foto foi feita? Tava chovendo perto? Tinha alguma tempestade perto? Não. Onde que era o lugar? Era frio? Era quente? Em que situação que tava, né? Tava no verão, no inverno? Tava perto do... Então tudo isso... A gente faz uma série de perguntas, né, pra isso, né? Pra poder tentar ir matando a charada, né? Com certeza. Aí depois que você esgota tudo, né? Aí você pode chegar à conclusão. Não. Essa foto aqui é o que eu falo, que eu vou repetir. Eu não acho que são fraudes, entendeu? Eu acho que são má interpretações, vamos dizer assim. Tá? As pessoas não têm o conhecimento e ela fala que aquele negócio é uma coisa. Outra coisa é a pessoa fraudar de propósito. Aí é outra história, né? A pessoa pegar e ir lá e pegar, igual eu tava falando, né? Pegar uma foto daquela de uma nuvem lindicular, ir lá no Photoshop da vida, dar uma metalizada, colocar uma textura ali e mostrar aquele negócio. Aí a pessoa fraudou uma imagem. Agora essas imagens que a gente vê assim não são... Não são... Não são fraudes, né? São má interpretação. Só colocar aqui essa... Eu achei uma aqui bem legal agora, que tem a ver com as nuvens que a gente tava falando. Olha que legal isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é... O céu tá sendo iluminado pela lua. Tá vendo? Aí tá formando um negócio chamado arco circunhorizontal. E olha que forma aquele arco-íris aqui, ó. De noite, cara. Porque tá sendo iluminado pela lua. E aí o cara dá toda a explicaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Essa explicação que eles dão aqui, cara, eu acho isso aqui demais. Demais mesmo, tá? Estamos chegando nos nossos momentos finais. Você tem alguma coisa a colocar a respeito do que foi falado ou algo mais? Não, vamos... Ah! O Ricardo falou uma nuvem legal, cara. É verdade, cara. Eu não trouxe aqui. Tem um tipo de nuvem, que é a nuvem rolo, né? Que a gente chama. Raw clouds. Elas são muito confundidas com as naves do tipo charuto, que o pessoal chama, né? E essas nuvens, às vezes, acontece um fenômeno delas se destacarem. Você tem a nuvem principal e, às vezes, destaca um pedaço da nuvem e ela sai andando. É exata... Esse aí eu já vi acontecer. Esse aí eu já vi. Entendeu? O pessoal acha que é uma nave mesmo, entendeu? Uma nave em forma de charuto. Mas não é. É uma nuvem do tipo rolo, que o pessoal chama. E ela, às vezes, se destaca e sai andando. Porque ela fica mais leve, ela não fica tão pesadona. E ela sai andando, tá? Então, isso que eu ia falar. Eu vi aqui porque eu vi que o Ricardo José que falou. E as nuvens charuto, elas só aparecem na boca de vulcão? Não, elas aparecem em determinadas situações também. Eu tô lendo aqui as perguntas, né? Pediu pra falar sobre sprites. Sprites a gente já falou, né, Clésio? Indica pra ele, né? A live, né, cara? Eu vou colocar o card aqui em cima da live que a gente fez. Sobre fenômenos naturais ou ovnis. Você vai conferir. Você vai poder conferir o vídeo na íntegra. É uma coisa interessante. Só complementar aqui. O Ricardo tá falando de charuto, rolo. Isso mesmo. Tem o pessoal que chama nuvem de charuto. Tô com o pessoal que chama nuvem rola. É isso aí mesmo, Ricardo. Tá certinho, cara. Agora tem umas imagens de ovnis charuto entrando em vulcões. Que eles estão em uma velocidade extrema mesmo. Não é aquela velocidade de nuvem, né? Comum. É uma velocidade muito grande mesmo. Superior dos aviões mesmo. Tem. Mas aí seria uma outra coisa. Porque aí o que acontece? Em vulcão. Vulcão você já tem uma outra situação totalmente diferente, né? Porque normalmente no sopé de vulcão você tem geysers, né? E esses geysers estão... Quando o vulcão ainda tá perto de erupção, ou um pouco antes, ou um pouco depois, esses geysers ainda estão ativos, entendeu? E estão ejetando material. E aquele material ali normalmente é um material que ele pode entrar numa certa interação ali com a atmosfera, entendeu? Então, o vulcão é um negócio complicado, cara. Vulcão é um negócio complicado. Tem tempestade... Tem raio... Raio... Que só forma em vulcão, entendeu? E não tá chovendo. Você não tem nuvem de chuva. Mas acontece alguma condensação, alguma coisa que forma raio em cima de vulcão. É uma coisa muito interessante. Porque vulcão, cara, é uma situação bem... Bem, vamos dizer assim, específica de ser estudada, entendeu? Eu fiquei impressionado, né? Com a questão do fluxo piroclástico, por exemplo, né? Aquela nuvem de gases ali. Algumas chegam a mil quilômetros por hora, né? A gente não percebe, né? Por causa da distância, mas... Exatamente. Foi uma dessas que atingiu Pompeia, inclusive, né? Exatamente. Então, vulcão é um negócio à parte, entendeu? Ele não entra em nada disso aqui. Porque aí a situação é totalmente especial ali. Principalmente eu vi. Você vê muita filmagem. E o que é... Porque aí o pessoal não explica direito também, né? Você vê que as coisas estão acontecendo tudo perto do vulcão. Entendeu? Então, tem que parar pra estudar o vulcão. Porque alguma coisa ali tá acontecendo. Entendeu? Ok. Como eu disse antes, né? A gente tá finalizando, mas você pode falar um pouco aí do seu trabalho, do seu canal. É muito importante. Para quem quer se aprofundar em astronomia, é o canal que eu indico ao seu mesmo. Inclusive, eu não perco nenhum vídeo, né? Valeu, Cléz. É o pessoal aí, pode aparecer lá no Space Today. Tem vídeo todo dia lá, falando de astronomia, falando de bastante coisa. Hoje eu postei um vídeo falando sobre o novo foguete da Blue Origin, chamado New Glenn. Que é um foguetão menor só do que o Saturno 5, por enquanto. O foguete aí que eles estão fazendo. Bem legal. E tem vídeo todo dia. Aparecem lá, pessoal. Que a gente conversa sobre astronomia lá bastante. Agradeço pela sua presença aí com a gente aqui. Foi muito esclarecedora a live. Realmente, muita gente precisava conhecer esses tipos de nuvens. E teve algumas aí que nem eu conhecia, né? Que eu achei muito interessante mesmo. E queria agradecer... Queria também agradecer o pessoal que participou aqui no chat, né? A Nédio Oliveira, o Francisco Valdir, o Verdade Limitada, o Ricardo José Jacob, Michel Passos, muito obrigado aí pela sua presença. Full Hobby Brasil. OVNI Free, Grande Maso. Sempre com a gente aí. Sheila Moreira, também nossa moderadora aqui. Muito obrigado pela presença. Samuel Messi. Alex Sander K. Esca Brasília. Obrigado aí. Francisco Valdir. Muito obrigado pela presença aí também. Legal. Só falando aqui, o Verdade Limitada aqui, o Rodrigo, né? Falou, existe um evento estranho em que luzes se movimentam entre nuvens. Cara, é aquilo que a gente tava falando, entendeu? Se é uma nuvem de tempestade, dependendo da situação que tá acontecendo ali, você vê coisas estranhas mesmo no céu. Você vê coisas esquisitas, entendeu? Às vezes é raio de nuvem pra nuvem. E você vê isso aí se movimentar e você acha que é algum objeto que tá ali atrás da nuvem andando mesmo. Entendeu? Então... Acontece. Fenômeno é... Falaram aí, fenômenos elétricos. Isso mesmo. Acontece esse tipo de fenômeno. É bem... É bem complicado. Meteorologia, cara. Fenômenos meteorológicos, atmosféricos, são fenômenos bem... Bem peculiares, né? E aí o que o Clésio falou, a ideia é você ter um conhecimento sobre que existe isso pra quando o pessoal, ou você mesmo, se deparar com um fenômeno desse, você não ficar... Primeiro não ficar assustado, né? Tentar manter a calma e ver o que pode estar acontecendo, né? É, a gente não pode jamais dizer que tudo é ovni até o ponto de eliminar todas as possibilidades, né? Exato. Quando você elimina todas as possibilidades, aí sim você pode dizer que é um ovni ou que é algo inconclusivo, né? Que é um trabalho mais sério da ufologia, sempre chega a essas conclusões, né? Que a conclusão de que é algo inconclusivo. Parece um paradoxo, mas a ufologia com seriedade aborda dessa forma, né? Eu acho importante nós eliminarmos. Por exemplo, é por eliminação mesmo que se faz ufologia séria. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês que participaram do chat. Você que assistiu agora, comente logo abaixo aí. Não se esqueça de assistir aos vídeos, se inscrever no canal, deixar o like aqui no vídeo. Nós estamos com mais de 780 vídeos, com certeza algum você não viu ainda, ok? Dê uma olhada, confira. E algum vai te interessar também, né? Nesse monte de vídeo aí, vai ter coisa legal. Com certeza. E tem mesmo, é um canal de coisas legal. E ultimamente nós estamos abordando não apenas ufologia, mas também facetas do comportamento humano. Até porque nós consideramos muitos relatos aqui, né? Então, é importante, antes de ouvir os relatos das pessoas, saber até onde uma pessoa pode ir, né? Às vezes ela pode estar entrando numa viagem de confirmação. Nós temos um vídeo falando sobre isso no nosso canal. Inclusive foi uma live que eu fiz com o Stefan, né? Do Olho de Rapina. Muito interessante. Então, confiram aí. O canal não é só de ufologia. Nós falamos um dia desse sobre a Margaret Hamilton. Seu trabalho na NASA foi um trabalho exemplar. Não apenas aquelas três mulheres do filme, mas também teve a Margaret, que fez um trabalho excelente também. É, a Margaret, na verdade, ela veio depois daquelas lá. A Margaret, ela estudava no MIT, né? Ela estudava no departamento de computação do MIT. E aquelas três lá do filme que você está falando são do projeto Mercury, né? O projeto anterior ao da Apollo, onde não tinha computador ainda. A Margaret Hamilton, ela se especializou em fazer código de computador. E aí o código de computador que levou o homem para a Lua foi feito pela Margaret Hamilton. Na verdade, foi feito por ela, né? Ela era, vamos dizer assim, a chefe dos programadores, né? Porque ela era o crânio do MIT, entendeu? É importante ressaltar também que ela fez tudo isso tendo pouca idade, né? Aos 24 anos, ela já era chefe de NASA. Isso é impressionante. É, você pega o seguinte, né? É a mesma coisa que uma pessoa saindo da faculdade, né? Com seus 24, 25 anos, né? E ela era especialista em computação, né? No MIT. Então ela virou, ela virou... Você superou. É, não, e ela virou a chefe de todos os caras que mexiam com o programa. Quando dava a pipi, não levavam para ela, para ela revisar o código. Tem uma foto histórica dela do lado de uma pilha de papel, que é o código todo. Obrigado mais uma vez aí, Sérgio, pela participação. Obrigadão, Cleo. Vocês também do chat, vocês que assistiram também. Estamos sempre juntos aqui. Peço mais uma vez, deixe o like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo Alin Live. Valeu, galera. Obrigadão, Cleo. Obrigado. 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 Obrigado.